O presidente da 29ª Festa de São Genaro fez um balanço de como foram os oito dias da festa em um novo local. Acompanhe. A gente passou o dia todo aqui no estúdio, eu vendo as pessoas entrarem a todo momento, pessoas chegando ininterruptamente, as mesas todas lotadas. Então, assim, aquela aflição que dá no início de saber se vai dar certo ou não, agora é só comemoração, né Flávio? Com certeza. Nós tínhamos essa preocupação no primeiro momento da mudança de local da Praça da Matriz para o Recinto da Festa do Leite. Mas graças a Deus a população entendeu os motivos que são, principalmente da reforma da Praça, que a gente não poderia mais realizar lá. Mas agora nós estamos aqui já consolidando para os próximos anos o evento da Festival de São Genaro aqui dentro do Recinto da Festa do Leite. A gente tem aí cerca de 500 mesas, né Flávio? Ou mais? Não, nós temos... a capacidade do nosso espaço é para 2 mil pessoas, mas nós temos mesas colocadas para 2.400 pessoas lá. E todas as mesas estão ocupadas, graças a Deus. Ai, que bom. Sucesso total. Bom, então agora, né, daqui para a noite, né, ainda tem a espera aí de um público grande. E do jeito que está aqui eu tenho minhas dúvidas. Será que vai ter comida para esse pessoal todo? Porque o pessoal não para de chegar. Valera, normalmente, no domingo à noite, já é um domingo, já que a festa diminui um pouco. Porque na segunda-feira todo mundo tem suas atividades. Mas nós estamos graças a um público maravilhoso que está comparecendo. Eu queria, nesse momento, em meu nome e das entidades promotoras do Festival de São Genaro, agradecer imensamente ao pessoal da Prefeitura Municipal, na pessoa do nosso prefeito municipal, Juninho Gaspar, do nosso secretário de Turismo, o João Paulo Fernandes. Mas porque, sem o apoio deles, o nosso festival não teria condições de se realizar neste ano. Com certeza. Realmente é uma união, né, Flávio? Uma união aí do poder público, das entidades e das pessoas que abraçaram a causa e compareceram realizando aí o sucesso dessa festa. Porque, sem o público, nada poderia acontecer, né, Flávio? Realmente, sem o público presente na festa de São Genaro, desde os primeiros dias até hoje, que nós estamos no último dia do evento, mas nós temos ainda uma noite para as festividades. Com certeza, o público ainda virá a comparecer e nós vamos bater todos os nossos recordes de arrecadações para que as entidades realmente possam desenvolver seus trabalhos sociais dentro da cidade de Batatais. Então é isso, gente. Acolham aí o nosso convite para que venham, para que a noite também seja sucesso, recorde, como o Flávio disse, para que a gente possa fechar aí a 29ª festa de São Genaro com chave de ouro. Ainda dá tempo. Você que não veio agora, às vezes gosta de uma coisa mais tranquila, mais calma, a noite, com certeza, vai estar propícia para você. Então, vem para cá, vem colaborar aí com as entidades que tanto precisam de você. Flávio, muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho de vocês, que não tem como dizer, né? Foi tudo perfeito, tudo sucesso. Graças a Deus, Valéria. Os trabalhos foram realizados. Todas as entidades trabalharam muito e afincamente para que esse festival fosse realizado. a Diretoria Executiva, dentro das suas possibilidades, proporcionando nesse momento uns bons momentos para a população de Batatais e que tudo transcorra em paz e harmonia para a gente que fecha realmente essa noite e o Festival da 29ª, o Festival de São Genaro em Batatais. É, realmente foi um sucesso. Os pratos estavam maravilhosos. Eu comi bastante, foi linda a festa, foi perfeito. Local novo aí, deu certo. Vamos agora esperar a próxima edição, o ano que vem.